Olá, eu sou a Ieda e trabalho no Sebrae. Quando encontramos amigos que não vemos há muito tempo ou voltamos de uma viagem, contamos histórias das coisas que aconteceram. Todos nós somos contadores de histórias. Contar uma história e torná-la atrativa é a principal função da técnica conhecida como store-telling. O ato de contar histórias sempre foi usado para transmitir conhecimento entre gerações. O termo store-telling é conhecido em áreas como cinema, TV, literatura, videogames e marketing. E agora as empresas estão preocupadas em criar histórias por dois motivos. Primeiro, porque é mais fácil se conectar com os clientes através de uma boa história. Segundo, porque cada vez mais é necessário se diferenciar dos concorrentes. As pessoas não querem apenas consumir uma xícara de café. Elas também querem saber se os grãos foram colhidos em um sítio no interior do país por uma senhora que usa técnicas de plantio ecologicamente corretas. Melhor ainda se parte dos lucros com a venda for revertido para uma escola da região. Histórias aproximam sua empresa do coração das pessoas. Vivemos em um mundo com excesso de informações, então você precisa fazer suas histórias se destacarem. Mas, se para as grandes empresas já é difícil encontrar espaço na mente do cliente, imagine para um pequeno negócio. A boa notícia é que o store-telling é para todos. Nossos avós, tios e professores já contavam histórias. Então, você também pode usar essas técnicas para criar um anúncio ou um cartão de visitas da empresa, apresentar seu negócio ou dar uma palestra. Confira três dicas para deixar a sua história mais interessante. 1. Seja autêntico. Pode até ser clichê, mas seu negócio deve ser transparente e estar conectado ao público. Use sua própria linguagem, sem imitar os concorrentes. 2. Conecte-se com as pessoas. Você cria uma história para pessoas, então faça com que ela seja humana. Mostre quem faz o produto ou serviço, quem é o cliente. Deixe o cliente se identificar com o negócio. 3. Surpreenda. Curiosidade, diversão e surpresa são fundamentais para manter o cliente atento. Pense em formas novas de falar sobre o mesmo assunto. Esse exercício vai exigir conhecimento sobre o setor, seu negócio e clientes. Já que estamos falando em contar boas histórias, vamos introduzir um termo indispensável ao vocabulário dos empreendedores, o pitch. E para saber mais sobre isso, é só seguir para a próxima lição. Obrigada e até mais!